Oi, tudo bom com vocês, pessoal? Eu estou hoje fazendo esse vídeo no canal para falar para vocês de uma novidade que está chegando agora, que é o clube dos membros do canal do Dr. Marco Menelau. Nós estamos com mais de 1 milhão e 300 mil inscritos. Gente, é uma felicidade muito grande ter todos vocês aqui. E também tem muita gente que não está inscrito, que assiste meus vídeos praticamente todos os dias. Então nós temos mais ou menos cerca de 3 milhões de pessoas que estão conosco. A população da cidade de Belo Horizonte, minha gente, inteira. Imagina, é muita gente. E eu parabenizo todos vocês pela participação. E eu acolho vocês e dou as boas-vindas. E com um beijo muito grande no coração de cada um para que esse ano de 2020 seja um ano maravilhoso, que vocês realizem todas as suas potencialidades, sejam muito felizes, com muita saúde principalmente. E para isso, é importantíssimo. A partir de agora, é um bom momento para começar, né, gente? Comecinho do ano, dia 3 de janeiro, é você começar a colocar em prática tudo aquilo que eu falo aqui no canal. Faz um tour aí pelos vídeos, assiste os vídeos. Tem muito vídeo bom. Você que está novo no canal, que faz pouco tempo que assiste, que está vendo só os vídeos novos, gente, tem muito vídeo bom. Pesquisa aí. E você vai ver, tem mais de 500 vídeos. Então a gente tem muita coisa boa, muita coisa boa para você assistir, muito conteúdo que você não conhece ainda. E o segredo é colocar em prática tudo isso. Quanto mais você colocar em prática as sugestões, melhor vai ser a tua saúde, mais você vai prevenir doenças, mais você vai ter aquela energia especial para viver esse ano e realizar todos os seus desejos. Tá bom? Mas vamos falar hoje sobre essa novidade. Nós estamos lançando o Clube dos Canais, do canal do Dr. Marco Manelau, para você ser membro do canal. Para a gente estreitar ainda mais nossos laços de amizade e você participar melhor do canal e contribuir também com as suas sugestões e ter acesso a conteúdos exclusivos. Gente, é muito barato para você fazer isso. É um preço muito especial. É R$ 7,99. Para você ser um membro do canal e aí você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a um vídeo que vai ser votado por todos os membros, um assunto, os membros vão votar e o assunto que for mais votado em cada mês vai ter um vídeo exclusivo, um vídeo aula bem preparado, exclusivo para você que é membro. Então você pode fazer a sua votação. Além disso, você também vai ter uma live no mês que vai ser mais ou menos em torno do dia 15, isso vai ser avisado, dia 15 de cada mês, uma live, gente, exclusiva só para os membros. Só para você que é membro. Então vai ser uma quantidade bem reduzida de pessoas, uma live grande, vai ser mais de uma hora, de uma hora a uma hora e meia, que eu vou responder a pergunta de todos vocês. Então você vai estar bem próximo de mim, você vai poder perguntar e eu responder com muito mais facilidade. como são poucas pessoas, então vai ser uma live super especial, em que eu vou poder responder a tua pergunta, em que eu vou poder interagir com você, tirar as tuas dúvidas, esclarecer ainda mais sobre todos esses conhecimentos maravilhosos da medicina natural. Então, gente, começa hoje já a ser parte desse canal maravilhoso de psicomedicina, medicina natural, fitoterapia e todas essas grandes e maravilhosas benesses da natureza que ajudam a gente a ter mais saúde. Faça parte se inscrevendo como membro. Quando você ver o canal, vai ter lá, seja membro, clica lá e você vai poder participar. E além disso, gente, você vai ter um outro nível em que você pode se inscrever como membro. Você pode se inscrever como membro nesse nível de R$7,99, que é um precinho bem especial. E também, se você quiser algo a mais, e vai ter um segundo nível de R$29,99. Nesse nível, você vai ter tudo que o pessoal de R$7,99 vai ter. E além disso, vai ter uma outra live exclusiva. Então, você vai participar dessa primeira live e vai participar de uma segunda live por mês. Então, são duas lives por mês para você. E essa segunda vai ser ainda mais restrita, com ainda menos gente. E aí vai ser muito mais fácil você participar e ter uma interação ainda mais próxima comigo. Então, esse segundo nível é ainda melhor. Um precinho bem especial, gente. R$29,99. Então, esse segundo nível, você vai ter isso. E além de tudo que tem no primeiro, e além dessa segunda live, você vai ter também um e-book todos os meses sobre um assunto específico e que vai enriquecer ainda mais você desses conhecimentos maravilhosos. Tá bom? Gente, seja membro do canal Dr. Menelau. Te espero, vá. Um grande abraço. Tudo de bom. Que Deus te abençoe. Com muita saúde esse ano de 2020. Um abraço do coração. Tchau, tchau.